Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Para mim que estava acabando, não vai falar que hoje é o último dia, hoje não é o último dia, né, de sopas e calda? Não, Fábio, é a última semana, né? Ah, a última semana, dá tempo ainda, até sexta-feira. Estamos avisando os clientes, os apreciadores da temporada de sopas e caldas, esse é o creme de 3 queijos. Oh, maravilha, olha que coisa linda. Estou avisando a todos que essa é a última semana, até sexta-feira. Isso, até dia 29, na sexta-feira. Que hora é que hora? Das 18h até as 21h. Das 18h às 21h. O que você vai mexer agora? Está certo, canja de galinha. Canja de galinha, oh, espetáculo. Canja de galinha, é fácil, mó, canja. É, extraordinário, né? Bom, chovendo molhado, estou falando da sua qualidade, todo mundo já conhece. Mas vamos reforçar então, dá tempo de vir, até sexta-feira experimentar. Hoje nós temos aqui, nós estamos vendo agora o capelete, vai dar água na boca de verdade, porque isso aqui eu adoro. Nós temos aqui hoje, caldo de mandioquinha com tirinhas de filé mignon. Nós temos creme de 3 queijos, canja de galinha que a gente já mostrou, capelete e também sopa de feijão. Olha, isso, sopa de feijão. Exatamente. Tá. Até sexta-feira não vão ser só esses pratos? Até sexta-feira muda? Como a gente, o capelete e o feijão temos todos os dias. Capelete e sopa de feijão todos os dias, então o que muda são os 3 lá. Os 3 primeiros. Então amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, serão pratos diferentes? Sim. Isso aqui muda? Isso não muda, né? O bacon friso, a salsinha, a cebolinha. Isso também acompanha? O alho e o queijo parmesão. Isso acompanha? E o antepasto de berinjela. A pimenta e o antepasto de berinjela também. Mais as torradinhas, o pãozinho integral. Pãozinho integral. Tá bonito esse pãozinho francês, seu todo estralado assim, né? É. Qualidade isso aqui, né? Esse pãozinho é sensacional, né? É, espetáculo. O integral nosso também é muito bom também. Vinho. Vinho. Vinho também é o mesmo sistema. Continua o sistema com a praça. Semana toda. Neudo, não é porque é a última semana que diminuiu nada, continua tudo igual. Mesmo padrão, mesma qualidade, mesma variedade. E não dá pra continuar um pouquinho mais? É, a temperatura média já tá um pouco mais alta, né? É. Claro que tem aqueles que apareciam todos os dias, independente da temperatura. Mas, nosso já tem uma tradição também, chega o final de junho e a gente termina. Não dá aquele gostinho de vontade pro ano que vem. É, isso é verdade. Isso é verdade. Vamos encerrar ali então, Neudo? Fazendo convite pro pessoal. Pra vir aqui. Ah, não mostrei essa. Não mostrei essa. A mandioquinha. Ah, olha isso. Mandioquinha com tirinha de filé. Isso é espetáculo, hein, Neudo? Hã? É, é delícia. Fala a verdade. Olha lá. Olha lá. Ai, ai. Bom. Também gostei de filé aqui, né? Vamos lá. Se você falar qualidade das suas comidas aqui, não tem muito o que falar. A gente fala comida Day by Day e todo mundo sabe que é coisa boa. Neudo, onde nós estamos? Day by Day, Rua João Pessoa, 1051. O telefone que também é delivery, também pra entrega. 3382-4641. Só ligar que você manda entregar. Entrega na residência. Inclusive com o antepasso de berinjela e tudo. Acompanha mesmo. Completinho. Completinho. Manda tudo. Se quiser um vinho, vai também? Vai também. Manda também? Tem a garrafinha de 350 ml. Tem também? Ah, e qual que é o telefone então de novo? 3382-4641. Todo mundo conhece o telefone. 3382-4641. Neudo e Boni, muito obrigado. Ainda bem que até sexta-feira tem... Vou chegar lá, o Neudo vai falar que acabou hoje. Como é que eu faço? Como é que esse capelete extraordinário, né? Neudo, obrigado. Um abraço. Deixa eu fazer o meu encerramento com a mesa toda aqui, ó. Pra fazer a minha capa. Olha aí, ó. Pra todo mundo ver a quantidade de caldos e sopas. Tá acabando, hein? Sexta-feira é o último dia. Que pena. Sexta-feira é o último dia. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Atenção do Jornal Processo. Atenção do Jornal Processo. A CIDADE NO BRASIL